E aí YouTube, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo onde eu vou ensinar vocês a como fazer o Deal Break no iOS 10.2.1 E antes de você sair seguindo o vídeo, é muito importante que você leia a descrição do vídeo porque como sempre eu faço o vídeo no mesmo dia que lançou o Deal Break e muitas dessas coisas podem se alterar com o tempo principalmente em quais iOS funcionam e em quais aparelhos funcionam porque hoje eu estou fazendo o vídeo hoje funciona só no iOS 10.2.1 mas existe uma chance de funcionar no 10.3.1 ainda não funciona, mas existe uma chance e se for possível, vai estar escrito na descrição do vídeo e leia também em quais aparelhos funcionam se não está escrito na descrição do vídeo provavelmente não funciona se você perguntar, funciona então o aparelho? leia a descrição do vídeo e última coisa, não é culpa minha se não funciona nos últimos iOS ou em todos os aparelhos não seja hater de dislike porque não é culpa minha isso depende dos hackers e do quanto eles conseguiram o Deal Break não é por maldade se fosse possível, eles já liberavam para todos os aparelhos então a primeira coisa que você deve fazer é conectar o seu aparelho ao computador pode ser Mac ou Windows, não faz diferença então é isso que eu vou fazer você pega e conecta no seu computador por enquanto só isso e agora no seu computador você vai ter que fazer o download do Cydia Impactor que tem o link na descrição do vídeo mas é só você clicar Cydia Impactor no Google e clicar OS X se for Mac e se for Windows você clica no Windows então faça o download do Cydia Impactor e o próximo passo é você fazer o download da ferramenta do Deal Break que é o Saigon tem na descrição do vídeo você não precisa ir no site que está aparecendo aí clica lá na descrição já baixa direto o IPA da ferramenta do Deal Break e detalhe importante hoje é o primeiro dia olha lá o que está escrito só funciona em iPhone 6 e no Plus no iOS 10.2.1 e não adianta você ser xereta e tentar em outros que o hacker falou que não funciona você pode danificar o seu aparelho não faça isso aqui está escrito também iPhone SE 10.2.1 não testado iPhone 6S 10.2.1 não testado iPad 2 Wi-Fi 10.2.1 não testado ou seja eu acredito que possa funcionar nesses aparelhos mas eu não recomendo vocês tentarem porque se der problema você vai ter que atualizar vai para o S11 perde o Deal Break deixa os hackers testarem se eles falarem que funcionam aí você vai na certeza e faz o Deal Break tá? e ali embaixo a última linha está escrito lá iPhone 6S 10.3.1 então existe chance de funcionar no 10.3.1 o que a gente sabe é somente isso eu não sei se vai funcionar no iPhone 7 não sei se funciona no 10.2 o que eu sei é isso hoje funciona no 10.2.1 iPhone 6 e se tiver alguma alteração vai estar escrito na descrição do vídeo ok? e outra coisa antes de você começar o Deal Break Faça o Backup no iTunes porque como eu sempre digo em todos os Deal Breaks nunca é certeza que vai dar certo e pode dar errado e que você seja forçado a formatar o seu aparelho no iTunes então faça o Backup antes para você não perder nenhum arquivo importante eu não fiz aqui no vídeo mas você tem que fazer tá? eu já tinha feito antes e basicamente você vai precisar ter os dois arquivos o Seed Impactor que eu já falei e aí você só se tiver Windows cria uma pasta na área de trabalho e joga todos os arquivos do Seed Impactor nessa pasta e é muito importante no Windows que você não abra como administrador se você abrir como administrador vai dar problema e extraia todos os arquivos que estão na pasta que vem zipada em Winrar em uma pasta ou na área de trabalho ele extraia tudo não apenas o aplicativo do Seed Impactor se aparecer uma interrogação no Seed Impactor é porque você não autorizou o seu aparelho a ser conectado no computador se não aparecer uma mensagem direto igual não apareceu no meu apenas abra o iTunes ele vai perguntar se você quer permitir o acesso e você clica em OK e aí no seu iPhone vai aparecer isso também vai aparecer só você desbloquear ele vai perguntar se você quer confiar você confia no seu computador senão ele não vai conseguir acesso a hora que você clica em confiar vocês vão ver que aquela interrogação vai sumir do Seed Impactor e vai começar vai aparecer o nome do seu iPhone demora poucos segundos mas já está aparecendo o iPhone e um monte de letras isso é normal então agora estamos prontos para começar o jailbreak e agora é só você pegar o IPA do Saigon e jogar em cima do Seed Impactor pega ele e joga em cima e aqui você coloca o seu ID Apple e sua senha pode ficar tranquilo que ninguém vai saber nem hackear sua senha é só para instalar o aplicativo pela Apple e é muito importante que você não tenha proteção de dois fatores ativada senão vai dar problema e qualquer outro problema que você tiver pergunta aí no vídeo que eu explico como resolver tá bom e aqui basicamente é você esperar é coisa rápida eu recomendo não ficar mexendo no seu aparelho agora eu nem filmei porque mais uns 10 segundos já termina esse processo de instalar e você tem que esperar até ele parar de aparecer que está instalando alguma coisa logo ele vai parar acabou então agora a parte do computador terminou e agora eu vou desconectar do meu computador porque não precisa mais e se deu tudo certo você tem que ver aqui o aplicativo do Saigon instalado no seu aparelho se não apareceu repita o processo até aparecer a primeira vez que você tenta abrir você não consegue aí você tem que ir lá em ajustes gerenciamento de dispositivo e você tem que confiar no dispositivo então ajustes geral gerenciamento de dispositivo vai aparecer o seu e-mail e você clica em confiar aqui eu acelerei porque eu tinha deixado aqui em modo avião para não ficar recebendo mensagem do WhatsApp e aí ele não consegue ativar se está em modo avião então tem que estar conectado à internet eu só acelerei porque eu só ativei o Wi-Fi e cliquei em confiar depois de verificado é só você abrir o aplicativo do Saigon então vai lá no Saigon e clica no único botão que tem que é jailbreak super difícil e clica e é só questão de você aguardar e aqui eu acelerei o vídeo mas demorou em torno de um minuto e meio para ele instalar aí vocês vão ver que ele vai reiniciar e depois ele vai pedir a minha senha para desbloquear ou você pode colocar o seu dedo o Touch ID para desbloquear e se tudo deu certo você tem que visualizar o aplicativo do Sidia instalado no seu aparelho e a primeira vez que eu abri eu cliquei aqui no Sidia ele não fez nada eu até achei que tinha dado problema aí eu tentei abrir o Saigon de novo vocês vão ver aqui cliquei no Sidia parecia que não fez nada cliquei no Saigon ele falou também que não fez nada aí eu fui abrir os ajustes então ele demorou uns segundos até falei bugou aí que ele falou que o Sidia poderia reduzir seu desempenho aí sim eu consegui abrir o Sidia e aí funcionou normal então a primeira vez que você for abrir demora um pouquinho espera um pouquinho tenha um pouquinho mais de paciência é porque eu não tinha ninguém para seguir então tudo que eu fiz foi a primeira vez e se o Sidia não apareceu repita o mesmo processo até o Sidia aparecer não tem muito o que fazer diferente disso não recomendo você clicar em ajuste geral redefinir redefinir o aparelho para conseguir instalar o Sidia simplesmente vai tentando no Saigon se não aparecer o Sidia você instalando e fazendo tudo que eu fiz que eu não fiz quase nada e geralmente se não funciona esse processo é porque você atualizou o seu aparelho via OTA OTA sei lá que significa que você por exemplo estava no iOS 10 e atualizou para o 10.2.1 pelo próprio aparelho foi lá em ajuste atualização de software e atualizou o meu eu nunca faço isso eu sempre atualizo por iTunes porque quem pensa em Geo Break você atualizar via OTA é péssimo então se o seu não está funcionando e você sabe que você fez atualização via OTA provavelmente esse deve ter sido o problema e por isso que não está funcionando ou você está no iOS errado ou não é compatível com o seu aparelho também que são essas possibilidades e o duro é que a gente não tem opção se não deu certo você tem que formatar e esperar sair o Geo Break do iOS 11 por exemplo e aqui eu só estou mostrando que quando você reinicia o seu aparelho o Cydia para de funcionar e sempre que você desligou você tem que ligar de novo clicar aqui no Saigon e fazer todo o processo de novo e a cada 7 dias você vai ter que apagar o aplicativo do Saigon e reinstalar mais ou menos como estão sendo todos os últimos Geo Break do Yalo todos eles são assim no futuro pode ser que melhore mas por enquanto é o jeito e as vezes dá problema que nem aqui eu estou fazendo ele deu problema ele falou para eu reiniciar o meu aparelho e tentar novamente aí você pode segurar o Power desligar e ligar ou você simplesmente segura o Power e o Home por alguns segundos até ele reiniciar se for iPhone 7 mas ainda não funciona no iPhone 7 você segura o volume para baixo e o Power que ele faz isso e aí depois que eu reiniciei tentei de novo deu certo pode ser que você tenha que reiniciar 10 vezes para dar certo Geo Break nunca é uma certeza ainda mais esses últimos Geo Breaks que os hackers tem liberado antes devido a pressão das pessoas sem estar com uma ferramenta muito estável e agora eu vou dar um recado final para você que está assistindo esse vídeo recentemente pode ser que daqui um tempo você esqueça tudo isso que eu estou falando agora mas é proibido instalar um tweak que você não tem certeza que funciona no iOS 10.2.1 porque se você instalar um tweak que der problema e travar o seu aparelho você vai ter que atualizar para o iOS 11 e não tem como voltar mais aí não adianta chorar como que eu volto não volta não tem o que fazer não demorou muito para sair o jailbreak demorou a gente estava super ansioso então tem que ter cuidado faz o jailbreak deixa ele quietinho espere eu testar deixa que eu testo se der problema para mim problema é meu mas é eu vou lançar já no final de semana provavelmente um vídeo com os melhores tweaks 10.2.1 então não instalem sem ter certeza se é compatível com o iOS 10.2.1 e se é compatível com o seu aparelho também na verdade isso serve como regra para qualquer jailbreak ultimamente a gente tem que ter mais cuidado porque se der algum problema e você perder o jailbreak já era às vezes você vai ficar 6 meses 8 meses 1 ano sem conseguir fazer o jailbreak de novo a não ser que você compre um outro aparelho que está no iOS mais abaixo do que a última versão tá bom meu recado era esse espero que vocês tenham gostado do vídeo se você não é inscrito no canal se inscreva porque toda semana sai um vídeo novo e curta também minha página no Facebook tá bom e é isso aí gente missão cumprida jailbreak mais uma vez no lançamento usem com cautela tá bom um abração para vocês uma ótima semana e é isso tchau 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 Obrigado.